Será que você tem aí na sua casa uma dessas moedas de um real? Se a resposta for sim, você se deu bem! Bandeira dos Jogos Olímpicos Em 2012 foi lançada uma moeda para celebrar a passagem da bandeira olímpica de Londres para o Rio de Janeiro. Com uma tiragem bem pequena de 2 milhões de unidades, ela virou uma das joias raras do colecionismo. Uma moedinha dessas pode valer até 100 reais. Declaração Universal dos Direitos Humanos Essa moeda teve uma tiragem de apenas 600 mil unidades, a menor da história! Se você tiver uma aí com você, ela vale até 200 reais. Só falta encontrar um comprador agora, né? Bora sair por aí procurando moedas raras? Nos vemos na próxima!